Atenção, atenção. Segura aqui comigo agora. Você está querendo fazer um dinheirinho extra? Vender teu carro? Ha! Tome cuidado pra você não cair no conto do vigário. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Imagina a situação. Você coloca um anúncio lá na internet, tá? Colocou anúncio, quero vender meu carro, aquela coisa toda. Depois de alguns dias, você recebe uma mensagem. Essa mensagem é da dona de uma revendedora de veículos. Mulher bonita, não levanta suspeita. Ela diz que tem gente interessada no seu carro. Você confere, vê a loja, existe, bonita a loja, bem montada, tá no endereço indicado. Tudo que você podia fazer, você fez. Vai fechar o negócio. A loja vai ser só uma intermediária. Contrato fechado, carro entregue, na hora de receber o dinheiro... Bateu na trave. Hum, ninguém sabe, ninguém viu. Dinheirinho não cai aqui na borsinho. É aí que começa o rolo e o enrosco. Nós vamos te mostrar esse novo golpe que tá rolando aqui em Curitiba agora. Balança. A loja que fica no bairro Rebouças está fechada desde sexta-feira. Tem uma placa de luto, mas para os clientes, o motivo do fechamento é outro. Há cinco meses, esse médico anunciou o carro dele pra vender na internet. E recebeu uma ligação da dona da loja, dizendo que pessoas estavam interessadas no veículo. Ali começava uma negociação que só trouxe dor de cabeça. A mulher que se apresentou como dona disse que o valor seria pago dentro de 15 dias. Mas não foi isso que aconteceu. Os meses foram passando e com muita insistência, o médico conseguiu receber apenas 30% do valor do veículo. E agora, não consegue mais contato com a mulher. Então eles avaliam o carro, dizem que tem comprador e a história é assim. Nós temos o comprador, só que o comprador vai pagar com carta de consórcio. Pra isso, eles pedem que a gente faça um contrato de mediação. E dê uma procuração pra eles, dando poder pra transferência do carro. Assim que o consórcio realize o pagamento, eles transferem o carro e nos repassam o dinheiro. Isso é o que está previsto no contrato de mediação. Só que isso não acontece. Eles repassam só parte do dinheiro, 30% do valor do dinheiro. Até pra tentar fugir da caracterização de crime de apropriação e débita de estelionato. O mesmo aconteceu com o Paulo, que também recebeu uma ligação da dona da loja. O carro dele, de 77 mil reais, foi deixado aqui com direito a termo de mediação de venda de veículo usado. Até agora, ele recebeu apenas 45% do valor. Há pelo menos 10 dias, não consegue contato com ninguém da loja. Eu já fui bloqueado do celular, o meu não chama mais, provavelmente já me bloqueou. E os outros telefones da loja também não conseguimos contato mais. Nessa mensagem a outro cliente, a mulher diz que o local estaria fechado nos dias 13 e 14. E deixa até um e-mail pra contato. Esses dias já se passaram e a loja está assim, sem nenhum carro por aqui. Ligamos pra mulher que, para os clientes, se apresentou como proprietária da Dream Motors. Mas não conseguimos contato. Graças ao recado, o seu forço será atarifado após o final. E enquanto nossa equipe gravava essa reportagem, mais um cliente chegou em busca de respostas. O carro dele também ficou com a loja e há pelo menos uma semana, ele está sem conseguir falar com a dona da revendedora. Eu entreguei os documentos, eu falei assim, ah, então agora é só pegar o pessoal do consórcio, vem aqui, faz a vistoria e eles te pagam de 10 a 15 dias. Só que isso já venceu semana passada, né? Além de Luiz e Paulo, outros clientes já registraram o boletim de ocorrência. O homem que conversou com a nossa equipe, sem se identificar, também correu pra delegacia. É um dinheiro que eu estava contando pro final do ano, pra pagar a conta, pra até comprar outro carro. E agora sabe Deus quando que eu vou receber esse dinheiro, se é que eu vou receber, né? É, eu estava esperando o dinheiro até pra terminar, de pagar uma dívida que eu tenho pra conseguir fazer outra da minha terra, lá que eu tenho um terreno no Espírito Santo. E acabei não podendo fazer isso, tô no meio do caminho, sem o dinheiro, sem o carro, a pé e gastando dinheiro aí com Uber, com táxi. Gastando dinheiro com tudo isso daí, quando não deveria, o dinheiro deveria estar na mão dele. Agora deixa eu conversar com a Thaís Travensole, porque Thaís, o que me parece... Aí colocou luto lá depois, né? Ah, estamos em luto, luto da onde? O que me parece é que é um esquema muito bem montado, muito bem organizado, que esses criminosos sabiam o que queriam. Uma coisa realmente bem estranha, bem esquisita. Deixa eu falar com a Thaís Travensole então, porque é o seguinte, ela está com a Cláudia Silvano. Thaísinha, essas pessoas se certificaram de tudo, a loja existia, tinha CNPJ. E aí, o que é que a gente faz nessa hora? Tudo indica realmente que isso seja um golpe, Riva. E a gente estava conversando aqui com a Cláudia Silvano, ela estava acompanhando a reportagem, também a forma de agir deles. E se usassem essa capacidade para fazer coisa boa, né Cláudia, mas não usam, realmente engana muito. Porque tem loja física, toda uma estrutura com os carros ali, esses contratos, carimbo de cartório, engana muito bem. E parece realmente que é um golpe tudo isso, né? Sim, pelas informações aí que vocês mostraram e pelas informações dos consumidores, aparentemente é um golpe, né? É uma situação difícil, né? De difícil solução. Possivelmente os carros já tenham sido transferidos para terceiros. A única via agora para o consumidor é a delegacia, a delegacia do consumidor, né? Para apuração, abertura de inquérito policial e a via judicial. Quando se deixa carro para venda nessas lojas, é claro que existem muitas lojas que são honestas, que estão no mercado a tempo e tal. Mas tem algumas como essa que, aparentemente, de honestas não tem nada e, enfim, houve a colocar um prédio bacana, carros de luxo. Para quê? Para dar credibilidade, né? E as pessoas acabam acreditando, deixam seus veículos e acabam entrando numa furada dessa com prejuízo enorme. A ideia é quando você contrata esse tipo de situação, esse tipo de contrato, o ideal é que o consumidor não entregue a documentação para transferência do veículo antes de receber o dinheiro. Tem que ser uma coisa assim, toma lá, dá cá. Você me dá o dinheiro, né? Tem lá a comissão do intermediador, que é a loja, obviamente, e eu te entrego a documentação para que haja a transferência do veículo quando receber o pagamento, né? Nesses casos, como você me mostrou, o consumidor entregou a documentação e procuração. Não se deve fazer isso. Por quê? Porque pode acontecer de pessoas de má fé, enfim, acabarem dando golpe no consumidor. Tem algo mais que pode ser feito, Cláudia? Porque, assim, aquela estrutura, a gente descobriu conversando na região, que há pelo menos uns três meses a loja estava funcionando, o site. O que mais pode ser feito? Pesquisar a CNPJ para realmente saber se aquela empresa é confiável. O perfil de quem está vendendo, a mulher que se apresentou também como dona. Sim, o ideal é que o consumidor faça uma pesquisa prévia, né? Às vezes é menor vender o carro por um valor um pouco menor, mas já num local onde haja alguma tradição, uma loja de anos no mercado, do que, assim, fazia três meses que essa loja estava operando segundo informações, né? Então, perguntar, vai pela vizinhança, dá uma olhada e tal. Nem sempre o bonito, o belo, o bem estruturado, pelo menos na aparência, como você relatou, é a melhor opção, né? E promessa fácil, olha, vendemos o teu carro em cinco minutos. Isso não acontece, nós estamos num mercado complicado, as pessoas não têm dinheiro, as coisas não são tão simples assim. Não dá para acreditar em promessa, né, de milagre, porque nesse ambiente não tem milagre. Então, o consumidor tem que ficar atento a isso. E o que chama a atenção, só para complementar, Riva, e para quem está assistindo, a forma de agir foi a mesma, para essas três pessoas que nós conversamos. Então, o que acontece? A pessoa colocou o carro para vender na internet, passou um tempinho, toca o telefone dizendo, Olha, eu sou da loja tal, da revendedora, a gente tem comprador para o teu veículo, traga aqui para vender. Rapidamente já conseguiu um comprador. Então, a forma de agir foi a mesma. E o que chama a atenção aqui da gente, eu e o Toniel, que estávamos no carro fechando essa reportagem, de repente chegou esse rapaz, esse que apareceu na reportagem sem se identificar, ele desceu do carro, já olhando para a loja, a reação que ele teve, Riva. Quando viu que a loja estava vazia, que já não tinha nenhum carro ali, ele chegou de Uber. Já bateu aquele desespero, a preocupação e perguntou, isso é um golpe mesmo? Não acredito que isso está acontecendo comigo. A reação do rapaz, que tem um carro de 45 mil reais, colocou para vender e aí agora está nessa situação, já correu para a delegacia para fazer o boletim. Riva. Olha, eu queria perguntar para você, Thais, uma coisa que foi falada na reportagem, de que ela dava até 30% do valor para algumas pessoas para não caracterizar o golpe. queria saber da Cláudia Silvano se isso isenta mesmo, se isso faz com que não seja um golpe, ela dando parte do dinheiro e fugindo depois. Sim, Cláudia está ouvindo a pergunta, né? Não, a ideia é exatamente o contrário, Riva. A ideia é você ter, formar, enfim, induzir alguma credibilidade, né? Como é que você faz isso? Eu vou fazer um comparativo para as pessoas entenderem. Pirâmide, né? Virou, mexeu, aparece a história da pirâmide de novo. Então, muita gente lucra, lucra. Claro que sim, mas vai lucrar até um pedaço daqui a pouco, porque o golpe é esse. Você induz credibilidade, eu pago lá meia dúzia de pessoas. Para quê? Para que essas pessoas falem bem na minha empresa, para que o negócio se concretize. Se for realmente um golpe, é algo elaborado, é algo sofisticado, e tudo parece que sim, até pela formatação, né? A pessoa que está como proprietária, parece que é uma pessoa que não condiz com aquele tipo de negócio, foram até a casa, viram que é uma casa simples, possivelmente seja uma laranja, enfim, uma pessoa que não é a pessoa dona da empresa mesmo. Então, há sofisticação nesse tipo de golpe, a ideia é induzir credibilidade. Como é que você faz isso? Pagando, olha, eu te dou 30%, 20%, enfim. Para quê? É para que as pessoas acreditem que aquele negócio, que aquela empresa é séria e que o negócio vai se concretizar. Para fazer acreditar, só complementando também, o cliente disse assim, ah, mas eu assinei, ela mandou tudo, pediu os meus documentos, muito educada, eu entrei na loja, vi os carros, não tinha como achar que tivesse alguma coisa realmente errada. É exatamente para dar essa credibilidade, né? Exatamente, a ideia é essa, induzir credibilidade, fazer parecer que o negócio é um negócio bem estruturado, bem organizado e que vai cumprir com aquilo que ofertou. De novo, né? Dois alertas, assim, dois cuidados mínimos. Verificar se essa empresa, quanto tempo ela está no mercado, outros clientes, né? Não dá para entrar na primeira porta que a gente olha porque é bonito, porque tem carro bacana, não, não dá. E talvez perder um pouco mais, perder, o que eu quero dizer é, vende o seu carro para um preço um pouquinho menor, mas não vai entrar no prejuízo, né? Então, esse é um cuidado. E não entregar documento de transferência sem ter a contrapartida que é o dinheiro, enfim, relativo àquela venda. Esses clientes já procuraram a Polícia Civil agora, né, Riva? Mas imagine o prejuízo, fim de ano. Eu fiquei realmente com muita pena desse rapaz que falou com a gente, né, por último, porque realmente para ele foi um susto. Os outros, infelizmente, já estavam cientes, né, de que parecia um golpe, de que estava se encaminhando para um golpe e receberam um pouco. Agora, esse rapaz foi realmente uma surpresa, quando se deparou com a loja fechada. Imagine o prejuízo nesse fim de ano, né? Queria comprar outro carro, está andando de transporte por aplicativo, a dor de cabeça para essa virada de ano. Tem mais um aspecto. Vamos complementar. Tem mais lá, pode falar. Não é só, é, se o carro eventualmente não tiver sido transferido, se o carro eventualmente não tiver sido transferido, se essa pessoa que está com esse carro já não sabe onde está o carro, esse é um ponto fundamental que a delegacia vai investigar. Se há um acidente e mata alguém com esse carro, aí é uma outra responsabilidade aí, que é essa pessoa que é o dono verdadeiro do carro, vai ter que enfrentar, né? Então, isso tudo. Pode ter gente do outro lado que pode estar comprando também carro, que não sabe de onde que veio. Com certeza. Todo mundo aí está... A não ser a empresa, as pessoas envolvidas ali que deram o golpe, sim. Estou dizendo o proprietário do carro, né, que digamos que o carro não tenha sido transferido ainda, o que é um ponto positivo. Se conseguir recuperar o carro, ok, né? Se esse carro atropela, atropela alguém, bate, machuca, é um outro pepino aí, é uma outra... Por isso que vender o carro tem que transferir, mas recebe o dinheiro antes. Tá certo. Tamanho do problema, né, Riva? Volto com você. Rolo enorme. Muito obrigada, Cláudia Silvano, mais uma vez. Se a gente não se vira aí, viu, dona Cláudia? Um Feliz Natal para a senhora. Thaís Travensole conversando com a gente. Bandido não chega assim. Ê, eu sou bandido. Não, achei que faz assim, ó. Oi, tudo bem? Como vai? Podemos conversar? Hum? Te encanta? Dá uma piscadinha. De canto. É assim que o bandido faz. Se mostra na cara que é bandido, você não cai no conto do vigário, principalmente 171. E 171 é estelionato. O estelionatário tem uma lábia. Se ele te vender laranja chupada, você compra achando que é laranja lima. Os bichos são ligeiros, toma cuidado. Olha...